Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu venho trazer para vocês 5 das coisas de que eu não gosto aqui dos Estados Unidos. Para você que ainda não sabe, eu moro aqui há 4 anos, vai fazer 4 anos agora, é dia 17 de agosto. O tempo passa muito rápido, parece que eu cheguei aqui ontem. Enfim, eu não gosto de falar muito no começo do vídeo, então vamos começar. A rotar é como se fizesse parte do vocabulário deles, porque eles a rotam como se não fosse nada, se fosse uma coisa mais normal do mundo. Você está sentado na mesa, todo mundo jantando, eles pegam e arrotam aquele arroto alto, não é aquele arroto baixinho. Eles arrotam aquele arroto alto e ninguém, e todo mundo age como se tudo estivesse normal, se aquilo lá fosse a coisa mais normal comigo. Não estou falando para você não arrotar, que você não pode arrotar, isso aí é humano, eu também arroto. Mas se tiver gente na mesa, se tiver, pelo menos respeita, coloca a mão na sua boca, ou pelo menos arrota para dentro. Então, sei lá o que você tem que fazer, mas pelo amor de Deus, não arrote alto na minha cara. Esses dias eu estava no Walmart, escolhendo sei lá o que eu estava fazendo lá, e um cara bem do meu lado, assim, deu um arrotão. Do meu lado. Gente, eu até senti o cheiro daquele arroto. Além de lembrar, é normal, mas se você colocar maionese na pizza na frente deles, eles te olham com uma cara de nojo, que está parecendo que você está colocando um bicho na pizza. Uma amiga minha, uma vez que nós fomos comer pizza junto, a primeira vez que eu comi pizza aqui, ela pegou e virou para mim e falou assim, Nossa, parece que você está colocando o ovo na pizza, é a mesma coisa de colocar ovo. Ah, o quê? Meu bem, nós colocamos ovo na pizza também. E se o seu carro estragar? Não tem ônibus perto, não tem metrô. Ao menos que você more lá em Washington DC, Nova York, Boston, Los Angeles, alguma cidade muito grande, uma capital. Se o seu carro estragar, meu bem, você vai ter que fazer trabalho a pé. Por exemplo, onde eu moro, eu já vi sim algum ônibus passando em uma avenida principal, mas fica a milhas e milhas de distância daqui. E eu já fiquei sabendo também que passa só de duas em duas horas e é só na avenida principal. Tá, se meu carro estragar, eu tenho que ir lá para a avenida principal, que eu vou demorar umas três horas para chegar lá, a pé, né? Porque eu vou ter que ir a pé. E aí, o que eu faço? Aí eu tenho que demorar mais três horas para sair do meu trabalho, para ir para o meu trabalho, porque o meu trabalho não fica na avenida principal. Isso me irrita muito, porque muitas das vezes eu sou dona de esquecer a luzinha do carro ligada e a bateria sempre acaba comigo. E eu sempre tenho que pedir carona para alguém, porque não tem nenhum transporte coletivo. E a geografia? Eu acho que eles esqueceram de ensinar a geografia para eles na escola, ou eles não aprendem mesmo, ou sei lá, eles não querem aprender. Porque tem disso também, né? Tem muitos dos americanos que eles não querem aprender sobre outros países. Eles estão muito fechados aos Estados Unidos, eles não querem nem saber de outros países. Muitos acham que nós falamos brasileiro. Outros acham que nós falamos espanhol. Bem raro achar alguém que saiba que nós falamos português. E são esses que não sabem nem que língua que nós falamos, que perguntam de onde que você é do Brasil. Hã? Que? Meu bem, você não sabe nem que língua que eu falo, você quer saber de que parte que eu sou do Brasil? E se você souber de onde que eu sou do Brasil, a única parte que você conhece é São Paulo ou Rio. Para que que você quer saber? Tá, tá, eu não pergunto para eles para que que você quer saber, eu só estou falando para vocês. E quando eu cheguei aqui, eu não sabia se eu dava a mão ou dava beijinho. A primeira vez que eu vi a minha mãe anfitriã, porque eu morei numa casa de uma família americana, depois eu explico isso em outro vídeo, eu dei beijinho. E ela me olhou assim, ó, como se eu tivesse dado um tiro nela, de verdade. Na escola, na faculdade, você dá beijinho em alguém assim, eles acham que você está namorando. Nossa, já está dormindo com o menino. Mas esse fato, eu só joguei aqui nos 5 coisas que eu não gosto nos Estados Unidos, porque isso é costume, né gente? Aí no Brasil tem costume de dar beijinho, aqui não tem. Eu não falo que eu não gosto ou desgosto, eu já peguei o jeito deles, eu dou só o aperto de mão para qualquer pessoa que eu vou cumprimentar. Alguns sim dão beijinho, alguns dão. Mas para não passar vergonha, eu aperto a mão de todo mundo. Gente, então essas foram as 5 coisas de que eu não gosto nos Estados Unidos, bah, americanos. Deixa aqui nos comentários se você já veio aqui nos Estados Unidos, ou se você mora aqui nos Estados Unidos, eu gostaria muito de saber o que você não gosta aqui. E eu quero deixar bem claro que eu amo esse país, eu gosto muito daqui. De maneira alguma, eu estou querendo falar mal dos Estados Unidos, ou cuspindo no prato que eu estou comendo, porque eu moro aqui e gosto muito daqui. Nesse vídeo eu só passei para vocês algumas coisas de que eu não gosto daqui, como se eu for morar em qualquer outra parte do mundo, vão ter coisas de que eu não gosto. Aí mesmo no Brasil tem muitas coisas de que eu não gosto daí do Brasil. E aqui eu fiz sim coisas de que eu, as 5 coisas de que eu gosto dos Estados Unidos, só que a lista foi tão grande que eu tive que fazer as 5 coisas que eu não gosto primeiro. Mas as 5 coisas de que eu gosto daqui dos Estados Unidos vão vir também. Eu não sei se vão ser só 5 coisas, porque a lista está imensa e eu não quero um vídeo muito bom. Eu quero pedir desculpa pelos barulhos de vento que deve ter passado aqui durante a filmagem, só que eu ainda não tenho uma iluminação boa lá no meu quarto. E como já está escurecendo e eu queria gravar esse vídeo hoje, eu vim do lado de fora para gravar para vocês. Mas então é isso aí, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha para mim, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Ai, vai estar muito ruim esse vento. E desculpa pelo barulho da proposta.